E aí meus jovens, speakmails, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com mais vídeo para vocês de como está criando um servidor E aí galera, o que que vale a pena você daqui? É um Mega Playbook galera, eu estou aqui com mais um plugin muito foda né galera Eu postei lá no Twitter né, que eu postei esse plugin aqui no canal É um plugin galera, que você vai estar se teleportando para outros servidores galera Eita caramba, caí aqui Vai estar se teleportando para outros servidores, beleza? Eu estou pegando fogo aqui Vou apagar aqui galera Ele é o seguinte galera, como você vai estar entrando em um novo mundo e aleatório que você vai estar escolhendo né Você vai estar ganhando essa... 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 Esse item aqui é renomeado com o nome servidor, beleza? É o IP galera, você pode estar modificando lá na pasta config né Depois eu vou estar mostrando para vocês e na tela Uma print, onde você pode estar modificando IP do servidor que você vai estar querendo que... O jogador entre, beleza? Então é o seguinte, você pode estar clicando aqui no chão né Que vai estar carregando o mundo que vai entrando, entrando no servidor, beleza? É, eu entrei no servidor aqui porque é o único que eu sou o IP galera Cara, é muito rápido que o IP entra no servidor galera Então você pode estar modificando lá na pasta config né Deixa eu voltar saindo aqui Deixa eu vou... Tá entrando novamente aqui no meu Minecraft Eu acho que eu demorei uns 15 minutos pra gente estar querendo SPL né Eu achei que ficou muito top galera, muito top mesmo Então eu espero que você deixe seu like E cara, eu não tô gravando muito vídeo ainda Mas esse texto eu vou chegar aqui na meta de 100 likes Eu vou dar postar pra vocês e te contar aqui no... É... Um plugin parecido como esse, beleza? Então é isso Falou, fui! Falou, fui! Falou, fui! Falou, fui! Falou,lands